Nós estamos em guerra e precisamos ganhar a guerra. O que eu posso fazer? O álcool gel sozinho não faz milagre. E o cara que trabalha, que precisa pegar o transporte público todos os dias. A limpeza das mãos tem que ser realmente obsessiva. Este vírus vai chegar nas comunidades. Este vírus vai subir o morro. Este vírus vai estar nas alvelas. Bom, doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, formada na Santa Casa de Vitória. Eu queria te agradecer e perguntar se eu posso ir direto ao ponto. Pode sim, Luciano. Uma alegria poder conversar com você. E doutora, quanto tempo você acha que a gente vai estar nessa vida estranha que a gente está vivendo aqui, sendo realista? Porque eu estou vendo, a gente está com as crianças em casa, passou uma semana, está todo mundo já estranhando ficar em casa o tempo todo com as crianças e com a esposa e com a sogra. Beleza? E não é que a perspectiva que segunda-feira que vem a vida vai estar normal. Quanto tempo a gente tem que se preparar para ter uma vida diferente do que a gente está acostumado, eu acho que ao longo da vida toda? Pelo menos dois meses, Luciano, realistamente. Sendo bem realista, tá? Bem realista. Bem realista, então. Nós temos uma epidemia que está se instalando, Luciano. Se instalando. Ela não chegou ainda nas comunidades de grande concentração, densidade demográfica, gente junto. Ela não chegou ainda, ela vai chegar rápido. E o cara que trabalha, que precisa pegar o transporte público todos os dias, ele não tem solução, não dá para ir caminhando. Como é que deve se portar o cidadão normal, que vai ter que enfrentar um trem mais cheio, ou um metrô com gente, ou um coletivo com mais gente? O que pode ajudar essa turma? O que eu chamaria atenção para essas pessoas é muita atenção, porque tudo ali transmite alças, aquelas hastes onde as pessoas seguram, pegar em dinheiro, os cartões, as roletas, tudo ali está contaminado. Então, assim, a limpeza das mãos tem que ser realmente obsessiva. Doutora, nesses últimos 20 anos, muito em função do programa que eu faço, eu rodei muito esse Brasil todo e muitas comunidades, principalmente. E ontem estava conversando com um amigo meu, com o Douglas, que tem um projeto social no Morro do 40, que é um complexo de favelas ali em São Gonçalo, que chama Complexo da Coruja. E ele saiu gravando pela comunidade como é que as pessoas estavam tentando lidar com a questão do isolamento social, como é que elas podiam proteger as suas famílias. Se pegar na senhora... É quase que fatal. Então não pode dar esse mole de não ter sabonete. Eu não tenho sabonete. Então, a pergunta que eu te faço, doutora, para aquela família que não tem dinheiro para comprar álcool gel, que mal tem dinheiro para comprar sabão, o que a senhora falaria para essas pessoas? Como é que a gente pode ajudar? Eu não posso dizer para essas pessoas, a comunidade que eu atendo no SUS, num serviço onde eu trabalho, que ela tem que comprar álcool gel, que ela tem que ter água, sabonete, etc. Porque essas pessoas, muitas vezes, nem água limpa para tomar banho ou para lavar as mãos, elas têm com regularidade nas suas casas. Então, nesse caso, eu acho que nós temos que doar para essas pessoas. Nós, quem pode, tem que chegar a essas pessoas, tem que ser assistencialista. Nós não temos que ter, nesse momento, nenhum constrangimento, Luciano, todo empresariado, quem pode, nós médicos, de sermos assistencialistas, porque a questão é imediata. Nós estamos diante de uma epidemia, aliás, o presidente Macron foi muito feliz quando ele disse, nós estamos em guerra e precisamos ganhar a guerra. Então, temos que ter muita criatividade, generosidade, solidariedade. Então, assim, não adianta falar para as pessoas, você tem que ficar em isolamento, num quarto separado, quando ela diz, moram seis pessoas num único quarto na minha casa. Nós estamos falando, nós não estamos aqui fazendo prospectiva para daqui a duas semanas, não. Nós estamos fazendo prospectiva para amanhã. O vírus está chegando, ele está chegando muito rápido, a disseminação é muito rápida, porque justamente não é uma pessoa transmitir para outra, é uma pessoa transmitir para três ou quatro outras, e essas três ou quatro transmitem quatro vezes quatro, e assim vai. Então, é muito rápida. Eu fiquei um pouco angustiado com a tua resposta, porque é o seguinte, essa semana eu fui parar numa comunidade em Verjal do Lago Maceió, condições subhumanas, assim, de moradia. Se a nossa mensagem para essa mãe, tipo, eu estive na casa da dona Mel essa semana, que está com três crianças em casa ali e que acabou que não vai para a escola também. Agora, para essa mãe, para a Mel, que está lá na casa dela, nessas condições, com três crianças em casa agora, e o marido, que é carroceiro, que passa o dia inteiro na rua, catando papelão, e volta para casa, provavelmente vai poder voltar com o vírus, porque vai passar o dia inteiro na rua. O que esta mãe pode fazer, o que ela poderia fazer? Beleza, com os recursos escassos que eu tenho, e a bondade das pessoas não chegou na porta da minha casa ainda, o que eu posso fazer? O que de fato essa pessoa pode fazer? Muito pouco, ou muito perto de nada. Só prestar atenção, manter as crianças muito, o máximo de higiene que é possível naquele ambiente, então não é exatamente nada, mas é perto de nada da vida normal dela. Manter todo mundo muito bem hidratado, bebendo água potável, água de boa qualidade, comendo alimentação adequada, na medida do possível. Agora, não existe milagre, Luciano. Não adianta a gente usar aqui uma retórica, falando, faça isso, faça aquilo, que a gente sabe que é impossível. Nós não vamos poder modificar aquele meio ambiente onde ela vive, de maneira aguda. O que nós vamos poder fazer é amenizar aquele nível de qualidade de vida, ou de sofrimento. Vamos dizer que ela não tem acesso a água filtrada corrente. Adianta ela colocar uma bacia de água na porta da casa dela, e toda vez que a criança entrar e sair, ou o pai entrar e sair, que eles precisam lavar as mãos com o que tiver? Isso é absolutamente ineficiente? É melhor do que nada. Ela pode, se ela tiver condições de trocar aquela água com uma certa regularidade, é melhor ainda. Ela pode botar detergente. Vamos dizer que ela tem um resto de detergente. Se ela botar na porta de casa o resto de detergente dela, com a água que ela tem, e as crianças lavarem a mão na mesma água com detergente com frequência, isso é melhor que nada? O vírus não vai ficar nessa água? Vai, mas depois de algum tempo, né, Luciano? Quer dizer, a carga viral pode ficar, pode aumentar, né, nesse líquido que obviamente... Outro exemplo. Isso vai se contaminar, então tem que trocar. Também não pode... Isso não tem milagre, isso não é poção mágica. E uma pergunta assim, quem está gripado, porém não está no grupo de risco? Ou seja, um homem de um pai de 38, de 45 anos, ou uma mãe de 28, 29, 30, está com uma febre, tem uma febre não muito alta, ou mesmo está com febre, acha que está com corona, está com 39 de febre, mas está respirando bem, não apresenta grandes dificuldades respiratórias. Como pneumologista e como pesquisadora, esta pessoa tem que tentar fazer o teste para saber se tal ou não está com risco, ou melhor, se não conseguir, na primeira tentativa, não conseguiu, vai para casa e se cuida e fica em casa. Você já perguntou e você já respondeu. É exatamente isso. Não tem nada que sair correndo atrás do teste. Não é essa a questão. Quando uma epidemia está instalada, Luciana, a gente já não faz mais teste. 80% das formas são formas leves, a pessoa não vai ficar gravemente doente, ela não vai precisar de hospital, ela vai evoluir como uma gripe, como outra qualquer. Só vai para o hospital se tiver sinais de gravidade. Ou seja, se a tosse não para, se a febre é muito alta, se ele tem falta de ar, se ele tem dificuldade para respirar. Mas, doutora, mas também isso nos leva a crer que os números oficiais que a gente vai ter do coronavírus vão ser muito menores do que a realidade. Porque quem está com corona não está no grupo de risco, ficou em casa se cuidando isolado, não conversou com o avô, não conversou com os mais velhos, ficou quieto. esse doente não vai estar na estatística oficial, mas ele faz parte da realidade. Mas isso numa epidemia não é tão relevante, né? Numa epidemia o que é relevante é parar a transmissão e salvar a vida. É isso. Muito bem, então é isso que a gente vai fazer. Então, vocês ouviram a doutora Margarete da Alcumbo que eu agradeço muito. Nesse momento o que eu acho é o seguinte, a gente tem que parar de se abraçar, ficar o mais distante possível para poder voltar a se abraçar o mais rápido possível. Um metro, Luciano, qualquer beijinho, qualquer coraçãozinho. É japonês, ó. É namastê e é um metro de distância. Este vírus vai chegar nas comunidades, esse vírus vai subir o morro, esse vírus vai estar nas favelas, vai estar nas periferias e vai chegar a gente que não tem condições de comprar um sabonete líquido, um sabão de qualidade, um álcool gel. Então, doe, vamos organizar as vaquinhas, vamos distribuir, vamos cuidar das comunidades à nossa volta, mesmo que a gente não more nelas. Acho que esse é o recado mais importante que a gente deixa aqui hoje. Teremos de ser solidários. Pensar em todo mundo durante essa pandemia vai ser o melhor jeito de pensar em si e proteger a nossa família. Obrigado, obrigado, doutora. Valeu. Tchau. Tchau.